Te vejo em meu olhar Talvez pela emoção me dê Mas quando resolvi mudar Pra dar um jeito na minha vida Quebrei a cara sem entender Por que tanto sofrer Se o que guardei é bem melhor Tanto amor com mentiras São quatro horas da manhã E eu aqui olhando o telefone Esperando a sua alidação E o pior que eu já sei é a resposta Esse meu sonho jogou fora Quem dera eu pudesse te esquecer de vez E arrancar o sentimento do meu coração Eu preciso dar um tempo Dar um jeito De te apagar de mim Encontrar uma solução Ninguém merece dor Quando fala de coração Te vejo em meu olhar Perdido sem poder falar Que eu fui tão feliz Antes de me deixar E com o coração Talvez pela emoção me dê Mas quando resolvi mudar Pra dar um jeito na minha vida Quebrei a cara sem entender Por que tanto sofrer Se o que guardei é bem melhor Se o que guardei é bem melhor Tanto amor com mentiras São quatro horas da manhã E eu aqui olhando o telefone Esperando a sua alidação E o pior que eu já sei é a resposta Você tem um sonho Você tem um sonho jogou fora Quem dera eu pudesse te esquecer de vez E arrancar o sentimento do meu coração Eu preciso dar um tempo Dar um jeito De te apagar de mim Encontrar uma solução Que ninguém mereceu Quando fala de coração